Tudo, né? Tem um comentário aqui interessante. Olha lá, para você aí. O Bitcoin, normalmente, ele é recebido como uma moeda digital anônima, mas na realidade ele é rastreável. Todas as transações em Bitcoin são gravadas num public ledger, que é o blockchain, né? Onde todo mundo consegue visualizar todo o histórico do endereço do Bitcoin. Como é que você fala isso tecnicamente? Porque eu realmente não sei. O Bitcoin não é nem anônimo, nem não anônimo. Ele é pseudo-anônimo. Como as cédulas de reais são pseudo-anônimas. Se eu lhe der uma cédula, você tem como saber se você já teve essa cédula no ano passado? Sim. Se você anotar o número, se você não anotar não, não é isso? A mesma coisa. Na primeira camada, existem endereços, que é para onde você manda o dinheiro, e tem a private, que é a ceia para movimentar aquele dinheiro. Quem tiver a private é o dono do dinheiro. Not your keys, not your coins. Se você anotar os endereços, ou se eu tiver um pagamento, eu sei que aquele endereço é seu. Se cair um montão de dinheiro ali, eu posso dizer, porra, Bruno, não está brocando. Não é isso? Ou não? Sim, entendi. Só que se eu nunca fiz um pagamento a você, você nunca me revelou qual o seu endereço, eu não sei quantos bitcoins você tem, não é isso? Se você gerar o endereço offline, e você adquirir o bitcoin de uma maneira anônima, eu tenho como saber quantos bitcoins você tem. E a resposta para isso é, em primeira camada talvez, mas em segunda camada, como na Wallet of Satoshi, não. A Wallet of Satoshi não tem registro público nenhum, que é a Lightning. Existem outras camadas, como Lightning, Liquid, que tem Confidential Transactions, a Liquid, e no caso da Lightning, todas as transações, por padrão, não tem registro público nenhum. Existem várias outras maneiras de se usar bitcoin. E o bitcoin, na primeira camada, ele é pseudo-anônimo. E eu não vejo nenhum problema, não vejo nenhum problema, inclusive declaro se for o caso. Eu nunca declarei meus endereços publicamente, mas eu declararia se eu tivesse algum benefício com isso. Eu não vejo nenhum problema, sabe por quê? É crime você perder a senha? Você esquecer onde extraviar seu ouro? Em último caso, você vai perder a senha, não é isso? Esqueci. O vagabundo disse que ia me devolver em dobro, dei tudo a ele, não foi? Perdi tudo. Chama Bolt Accident. Tem, inclusive, vários casos de acidente. Aí depois que eu mudar de residência tributária, eu terminar o processo de separação, eu lembro, não é isso? E a manjada devolveu, não é isso? É uma boa saída. Muda a conversa do que é hoje, o juiz toma, um juiz qualquer toma tudo o seu, velho. Toma tudo o seu. Toma sua identidade, sua carteira de motores, seu passaporte. É a única propriedade absoluta. É a única coisa, bicho, que se você der bocadura, ninguém no mundo, nem todas as pessoas do mundo tem como ele tomar. O mundo inteiro resolver que vai tomar de você, nada. E mais escasso do que o ouro. Nunca haverá menos de 23 quilos de ouro para cada bitcoin. Mas você acredita ainda, Renato, que o bitcoin tem um exponencial de bater aí 150 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil dólares por unidade? Esterco, bosta. Valoriza exponencial em real, não é isso? É mentira o que eu falei? Pior que valoriza mesmo. Qualquer merda, literalmente, qualquer merda. O quilo do esterco valoriza exponencial em real. Quanto é que custava a gasolina em 94? Era 15, 20 centavos, bicho. Quanto é que tá a gasolina hoje? O salário mínimo que era 64 reais. Não, começou o plano real em 45, não é isso? 45, não foi 64? 45. O ano de lançamento do plano real, 95 foi o único ano que teve três aumentos. Aí a porra bombou. Em 95, porque geralmente é um aumento por ano, 95 teve três aumentos. Mas no dia do início do plano real, era 45 RV. Ah, pra mim era 64. Uma nota de 50 era mais que um salário mínimo. A gasolina, com o avanço tecnológico, tinha que ficar mais barato ou mais cara? Mais barato. Existe freck, tem um monte de tecnologia hoje que não existe ano passado, pré-sal, não é isso? Era pra gasolina tá caro ou mais barato? Barato. Porque a gasolina tá 6 reais em vez de 20 centavos. E aquela gasolina de 20 centavos era melhor que essa desgraça aqui, que o percentual de alco era bem menor, não é isso? Agora mistura um café nessa porra aí. Rapaz, o problema do Brasil, as coisas mais baratas na vida, você paga em dinheiro. As coisas valiosas vêm da honra e da liberdade. Rapaz, pior que no Brasil você pagar 6 reais nessa desgraça, é você ser obrigado a botar álcool e no caso do diesel, aquela desgraça que destrói o motor do carro. Como é que eles misturam no diesel aquela desgraça vegetal. Você não tem direito legal de ter um carro no Brasil, porra. Você paga o triplo do preço na bosta do carro e você é obrigado a botar uma desgraça de óleo que destrói o carro. Fora o PVA de 5, 6% ao ano. O seu sangue não é seu, você não tem direito legal de vender seu sangue. A sua gala não é sua, você não tem o direito legal de vender seu sangue nesse país. Seu corpo não é seu? Que desgraça é essa? Hein? É, sim. Você vai financiar uma desgraça dessa? Você, se você quer, os caras já submeteram seu corpo, sua mulher, seu filho, você ainda quer dar mais poder a esses caras? Hein? Tô, tô. Óbvio que não, né? Pois é. E a saída seria uma mudança fiscal, Renato? Você acha que... Eu vejo muita gente indo pro Uruguai, colocando a residência fiscal lá no Uruguai. Seria uma saída, Bruno, de você pagar menos impostos? Que depende. Quando, assim, vamos lá, você quer ser melhor do que a condição do Brasil? Pato. Claro. Paga menos imposto. Mas a mensagem do Renato, o que ele prega, é que mesmo assim, você vai estar, mesmo que em menor escala, continuando a participar do sistema. Você continua sendo rastreável, agora pro Uruguai, ou pro Paraguai, ou pros Estados Unidos, eu acho muito melhor do que Brasil. Comparativamente, vamos comparar, né? Lixão com algo melhor, o que é melhor, né? Agora, pra estar fora do sistema, é o que ele fala. Aí ele não vê esse outro tipo de alternativa. Repito, eu, por exemplo, tenho estudado isso. Eu tenho estudado a linha espanhola, mas eu tenho estudado a possibilidade de Uruguai, ou Paraguai, etc. Mas, mesmo assim, você continua suscetível à rastreabilidade. Inclusive, várias pessoas no evento, tinham três empresas ali, você viu? Tinha um brother do Uruguai, o Uruguai Hub, tinha o Reda, e a outra escritória do Paraguai. Rapaz, hoje em dia, com 2, 3 mil dólares, em 15 dias, você tem residência no Uruguai, ou no Paraguai, e esses Uruguai, Paraguai, Panamá e El Salvador, é Land Tax. Tá na legislação do país, que eles limitam a tributação, as atividades no país. Se você tem residência lá, e tem lucro aqui, eles não tributam. Inclusive, essa galera aqui fica brincando de comprar e vender na Binance. Aliás, terminou de editar lá o meu documentário quando eu fui pro Salvador, inclusive, e a gente... Eles acabaram de mudar pra Land Tax. Vou subir, acho que semana que vem, lá no meu canal. Você foi lá na Máxima, na comunidade Bitcoin, é lá do Uruguão? Cheguei perto, cara. Tem um trecho ali que depois dali... É pepino puro. É, tava difícil de... Mas você tinha contato com o Hugo? Não. Não. Foi na raça, por isso que eu te falei. É nosso embaixador lá, se você me falasse que ia pra Salvador, eu mandava o contato do cara. Eu fui em agosto do ano passado. Eu mandava limãozinho e tudo lá. Fui em agosto do ano passado, não conhecia, cara. Inclusive, você conhece Fabiano da Bitwage? Não. Que tava no evento, inclusive. Fabiano é sócio do Max Kaiser que despacha de 15 em 15 com o Bukele. Não era bom? Me consigo mostrar uma foto e tal, encontro com o brother. Ou não? Aí não é bom esses meetups não tão bons pra você trocar telefone com essa galera ou não? Porra. Porra. Cara, mas esses eventos é isso. Eu acho que a vida é relacionamento, cara. É relacionamento. É o que você falou da comunidade de vizinhos, que é o que você falou. Que no fundo, quando você pega essas comunidades de vizinhos, eventos, igreja, família, as pessoas tendem a ter mais lealdade a isso do que ao Estado. Justamente por isso que o Estado vê isso como inimigo. Eu preciso arrebentar qualquer coisa que tenha um mínimo de concorrência comigo. Porque ele quer os servos, ele quer os escravos que somos... Verdade. Eu não sou contra o cara procurar uma residência menos pior, não. A teoria das bandeiras é campeã. Agora tem que ver o que é melhor pro cara. Por exemplo, aqui no Brasil, o cara vende até 35 mil reais por mês de Bitcoin. Eu concordamos. De boa. Porra, se o cara não vai vender mais de 35 mil reais por mês e vai gastar dinheiro, é melhor ter mais de 2 mil dólares de Bitcoin ou ir lá no Paraguai e pagar uma porra que você não vai usar. Tem que ver qual a finalidade disso, né? Se o cara tem renda. Tem que ver a situação específica. Você falou, o problema do conhecimento humano. É isso que eu ia falar. Tem esquemas baratos, tem esquema de aluguel de PJ nas Ilhas Marshall, inclusive pra abrir conta nas suas corretoras e fazer trade. Tem esquema de residência de Palau, que também é 200 e poucos dólares por ano, que você também mete a porra lá e todo mundo aceita. Abre conta no exterior. Você não dá seu CPF em uma dessas corretoras do exterior. Tem vários esquemas. Agora, de fato, se o cara for ser trader de qualquer porra, de ação, o ideal é não ter residência no Brasil, não é isso? É isso. Não, com certeza. Concordo. 100% foi a minha primeira resposta. Não adianta dar, eu como sou contra, e foi uma parte do discurso daqui, qualquer tipo de coletivização, porque não existe interesse público, não existe vontade comum a todos nós, é impossível isso, porque nós somos criados em ambientes diferentes, em momentos diferentes, em espaços diferentes, em cultura diferente, é impossível você dar uma resposta padronizada. Sim. Então, é... Ah, é melhor Uruguai. Pra quem? Que momento de vida você tá? O dono do Nubank, pô, o dono do Nubank tá tudo morando no Uruguai, tá todas as semanas aqui, não paga um centavo em porra nenhuma, nem aqui nem lá, né? Lógico. Tá tudo morando no Uruguai. Mas no esquema do Paraguai, eu acho que é um pouco mais barato. E o Nubank foi um dos grandes durante muito tempo, um dos grandes propagadores da agenda woke. É, a woke começou a retroceder. Exatamente, é putaria pro seu filho, é pra você pagar mais imposto, né? Exato, exato. Como muito bem fala naquele, no filme lá do Facebook, como é que chama aquela porra lá? A rede social. A rede social, que os diretores e donos do negócio falam, meu filho não pede essa porra não. na hora que chegou na casa do Elon Musk, ele mudou de lado. Claro, exato, cara. Chegou e chegou forte, cara. Não, eu falei isso. É compreensível, é nobre. E eu falei isso, a galera me criticou, aí não deu uns dois meses e ele falou que isso foi a virada de chave pra ele, eles mataram o meu filho, não é isso? Mataram o filho dele, exato. Mas eu acho nobre o negócio, de repente não era algo que impactava ele quando bateu dentro de casa, cara. Pois é, e o cara cortar o pipiu do seu filho, você vai ver se você não tente, né? Não, e parece que agora uma filha nele essa semana falou, declarou, que o cara é um merda e tal, metendo no cacete no pai. A filha, né? É. Não, meu pai é um instel, meu pai é um instel, ele tem que pagar pra comer, não é isso? Qual o cara que não paga pra comer, velho? Puta que pariu, cara. Você já teve uma namorada que lhe sustentava? Não, não. Você já saiu com a mulher que lhe sustentava, lhe dava presentinho e tal? Em regra, o cara paga pra comer. Não, mas em regra, você gasta mais do que o presentinho que ela vai dar, né? É isso, do seu... O net é positivo pra ela. O sol do seu rosto virar o pão, não é isso ou não? Em regra é essa. O negócio mudou é porque ele inverteu, né? Ah, meu pai, ela não disse que ele é um instel, ele tem que pagar pra comer. Filha, todo homem paga pra comer, se a gente não pagasse pra comer, vocês não existiriam, não é isso ou não? É verdade, cara.